Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Bom pessoal, hoje o vídeo é um vídeo bem rapidinho, facinho de fazer e eu acredito que seja um vídeo de utilidade pública porque eu estou recebendo muitas mensagens pedindo pra me ensinar a fazer essas máscaras. Bom, a gente está passando por um momento não muito fácil, não só aqui no Brasil, no mundo todo e essas máscaras descartáveis estão em falta, você não acha em lugar nenhum. Então muita gente está fazendo até pra vender essas máscaras e está saindo muito bem porque na falta da máscara que a gente compra na farmácia, acaba a gente mesmo fazendo. Gente, essa máscara ela é reutilizável, tá? Mas, seguinte, nenhuma máscara você pode usar o dia inteiro, elas têm um tempo que você pode ficar com elas porque você contamina a máscara, tá? Então não é porque essa é reutilizável. Reutilizável no seguinte, você vai fazer, você vai fazer umas par pra você. Se você precisa sair de casa, você vai fazer umas par. Mas eu aconselho vocês fazerem aí umas 5 pelo menos, tá? E você vai trocando no decorrer do dia. Por quê? Porque ela é reutilizável no sentido que você vai chegar em casa, você vai lavar isso, muito bem lavado, vai passar com o ferro e você vai poder usar ela de novo. Não que você possa ficar o dia inteiro com essa máscara. Nem essas que a gente compra na farmácia pode. Essas branquinhas, se eu não me engano, acho que é 3 horas no máximo, 2 horas no máximo, você já tem que trocar. Então, gente, não fiquem o dia inteiro com a máscara. E só usem máscara realmente se você precisar sair de casa. Não vai ficar com máscara dentro de casa, tá? Não tem necessidade. Pra fazer essa máscara, eu estou fazendo ela. É uma máscara adulto. Se vocês quiserem, eu passo pra vocês as medidas pra vocês fazerem infantil também. Essa daqui é um tamanho adulto. É um tamanho único, vamos dizer assim, tá? Ela serve aí desde um tamanho P a um tamanho GG. Então, serve pra todo tipo de rosto. Então, você pode fazer pra vender, pode fazer aí pra ajudar o próximo, pode fazer pra doar. Então, eu vim aqui só pra ensinar rapidinho aí e chega de falar. Vocês vão precisar, então, do quê? Tricoline, tá? Pra fazer essa máscara, a gente vai precisar de tricoline. 100% algodão. Você pode usar o mesmo tecido pra fazer o forro, ou você pode usar um outro tecido, um algodão mais fininho pra fazer o forro. Aí, fica a seu critério. Eu vou usar o mesmo tecido pra fazer, tá? A máscara inteira, você vai precisar de elástico, também uma quantidade pequena. Qual a medida? Vocês estão vendo aqui que já tá cortado aqui, olha. Tenho dois retângulos cortados na medida de 22 centímetros de comprimento por 20 centímetros de altura. Já está com margem de costura isso daqui, tá? Ela parece grande, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquelas preguinhas, que é aquelas preguinhas pra vestibilidade dela ficar melhor, mais confortável no rosto, tá certo? Então, você vai cortar aí os dois retângulos nessa medida. Vai colocar assim, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura na parte de cima, tá? Na parte maior, que é a parte do comprimento. Vai passar uma costura aqui e uma costura aqui na máquina. Se você não tiver máquina, passa na mão. Se você não tiver aí, você quer muito fazer a máscara, gente, existem alguns tipos de cola. Lógico que não é muito aconselhável, porque você vai ficar com o negócio no rosto, né? Então, a melhor coisa mesmo é passar na máquina ou fechar na mão, tá? Então, vai e passa uma costurinha aqui e a outra aqui na máquina. Costura reta. Passei a costurinha, agora eu vou virar isso daqui, ó. Gente, se vocês forem fazer isso pra vender, vocês podem usar tecidinho coloridinho. Se for pra criança, vocês podem usar tecidos mais, assim, que chamem atenção, que façam a criança querer usar, tá? Ó, então tá aqui. Agora, eu vou fazer minhas três preguinhas. Eu vou fazer as preguinhas, ó. Gente, dobrou os tecidos aí juntinho, tá? Eu tô dobrando aqui dois centímetros, mais ou menos, cada preguinha. Eu vou fazer, deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer três preguinhas, olha. Se você achar, se pra pessoa que você for fazer tiver um gostinho mais, um pouquinho mais gordinho, você pode deixar só com duas, que já vai ficar bom na hora da pessoa vestir isso, que ela abre assim, tá vendo? Se você tiver um rosto um pouco menor, você faz três. Aí, fica a seu critério. Duas ou três pregas de um centímetro e meio, de um centímetro e meio a dois centímetros cada uma, tá? Agora, vai pra máquina e passa uma costura pra segurar essas três preguinhas aqui da sua máscara, tá certo? E aí, na hora de você vestir, olha como ele já dá aquela... É igual aquelas máscaras branquinhas que tem pra vender nos mercados aí, nas farmácias por aí, tá? Só passar uma costurinha aqui, então. Como vocês estão vendo, eu já montei um lado e agora eu vou montar esse outro lado com vocês. O que que vai determinar o tamanho da máscara é esse elástico que a gente vai colocar aqui, tá? Eu tô tirando aqui só um pouquinho aqui do tecido, onde a gente costurou, tá? Então, por que que é esse elástico que vai determinar o tamanho da máscara? Essa máscara, ela tem que cobrir toda essa região aqui do seu rosto, nariz e boca, certo? Então, essa parte vai cobrir, ela vai cumprir a função dela. Só que, essa parte aqui que vai atrás da orelha vai determinar o tamanho do rosto da pessoa, tá? Então, se a pessoa tem um rosto mais gordinho, você vai cortar um elástico um pouquinho maior. Se a pessoa tem um rosto menor, você vai cortar um elástico menor. No meu caso, eu vou cortar dois elásticos de quatro centímetros com a margem de costura já, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o meu elástico e vou colocar aqui, olha. Vou colocar uma pontinha aqui e vou costurar. Vou vir aqui com a outra pontinha aqui, olha, e costurar aqui, tá vendo? Desta forma aqui, só passar uma costurinha na máquina. Então, agora a gente vai fazer a parte do acabamento, ó. Costurei o elástico do meu lado do avesso, tá? Que é a parte que vai ficar aqui pro meu rosto. Você vai cortar aqui uma tirinha, olha, essa tirinha aqui, ela tem quatro centímetros por... Ela tem quatorze centímetros por quatro. Opa, não tá filmando. Quatorze centímetros por quatro, beleza? Você vai vir aqui com essa tirinha aqui, que é o acabamento. Ó, o lado do avesso virado pra cima. Vai colocar essa tirinha aqui na beiradinha, assim, como se fosse um viés. Vai dobrar esta lateral pra dentro, alfineta. E a outra lateral também pra dentro e alfineta. Vai pra máquina, passa uma costura aqui. Vou passar a costurinha aqui e já venho pra a gente terminar o acabamento. Passei a costurinha, tá vendo? Ó, nem virei pra mostrar pra vocês. Vou vir aqui agora e virar isso daqui, ó. Depois a gente tira as linhas que fica, tá? Aqui é o lado de cima da máscara. Então, você vai vir aqui agora. Se você achar que isso aqui ficou muito grande, você pode até cortar um pedacinho. Eu vou tirar mais um pedacinho. E a gente vai fazer o quê? Você vai virar isso daqui, olha, pra dentro. E vai virar, mas você vai virar até o elástico aparecer aqui, tá vendo? Olha, o elástico tem que aparecer aqui na beiradinha, ó. Tá? E aí, você vai alfinetar isso daqui e vai passar mais uma costurinha na máquina. Vou tirar só mais um pedacinho aqui pra não ficar muito grosso a costura. Ó, então, você dobra pra dentro pra dar o acabamento. E dobra mais uma vez até o elástico ficar na pontinha aqui. Vou alfinetar. E aí, você passa uma costura com esse lado do direito pra você, pra você ficar vendo o que você tá fazendo e fazer uma costura bem acabadinha aqui, ó. Ó, aí vai pra máquina e passa uma costura, tá vendo? E aí, o elástico, deixa eu mostrar aqui desse lado que tá pronto, ele fica aqui, olha, na beiradinha, tá vendo? E aí, a máscara já vai estar finalizada. Vamos pra máquina agora passar a costura aqui e terminar essa máscara. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da máscara. Super fácil de fazer, rapidinho, tá? Então, eu já dei as dicas aí no início do vídeo, olha, de como utilizar e reutilizá-la, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.